Salve rapaziada, MCR na voz, Medley 2017, 2018, mais ou menos assim ó Queria poder te chamar de minha, mas você não me dá esse poder Queria que você me chamasse de meu, fica a vontade, saiba que eu amo você Queria que tu me olhasse como eu te olho, queria que tu me ligasse, falasse vem logo Eu amo assistir um Netflix, vem pra cá amor, uma comédia, uma série, um filme de terror Vamos curtir uma balada, sei que tu adora, final da festa pede um Uber, senão não é capota Não pire em bola, minha mente tá milhão, olho no fundo dos teus olhos, arme o coração Faço refrão, faço letra, escrevo até novela, inspirado no seu olhar, verei até poeta Menina bela, o seu sorriso mais que diamante, só pra mim poder te ver logo de bike vim longe Sentindo um frio, sim, mas isso não importa E as vezes que vou ter tarde, mesmo a quebrada está naqueles dias de troca No frio tu me aquece, com você eu tô calmo Longe o meu maior desejo é estar do seu lado Não sei como vai acontecer sem ao menos um beijo Só sei que com pouco tempo você atinge o meu peito Com você fica a noite toda observando o mar Com você fica a noite toda até clarear Com você compartilha um dia ou se quiser Toda uma vida, toda uma vida Com você fica a noite toda observando o mar Com você fica a noite toda até clarear Com você compartilha um dia ou se quiser Toda uma vida, toda uma vida Nós marca o próximo alvo com um beijinho no rosto Novinha que rostinho lindo, copinho gostoso Deixou o Henry cabuloso com vontade toa Essa noite eu te desejo deixar uma loucura Se tá pesado equipamento é claro que ela aspira Se eu tô de ronda na 300 vem e traz amiga Puxa a fita assim, folga tá surpreendida Pra quem pilha do várias notas em alta quantia Na banca só cria que fecha aqui de mó tempão As cara até passa medo, mas só menino bom Por nós o antigo fato de eu crescer ser bem difícil Vem hoje eu passando sorrindo achar que sou bandido Tô mais tranquilo que nunca correndo pelo certo Paz e amor, felicidade, tá com Deus que eu quero Essa foi só uma palinha da música nova Oi, tamo junto é nóis, eita rapaziada Bora marcar o próximo alvo com um beijinho no rosto Tá ligado? Só um pedacinho rapaziada Logo mais vai ter música nova, completa daquele naipe É nóis, sem Deus satisfação Quem gostar, curte, compartilha Nóis que tá, vocita